Diz aí minha gente, eu sou o Jack Aventuras SLD e esse é o canal Comorco Política.2 Galera, hoje eu trago um vídeo pra vocês, um vídeo aí mesmo que não tá normal Uma coisa muito estranha, tá? Uma coisa que tá mesmo causando aqui A confusão entre Bolsonaro, Anitta, Adele, o ator do Incrível Hulk O ator que faz aquele filme, o Incrível Hulk O super-herói mais forte do mundo depois do super-homem Eu entendo muito desse filme Cara, como é que pode? Tanta coisa no Brasil pra esse cara se importar esse chamado Jair Bolsonaro Assim que o gado chama ele O Messias da mentira O senhor da mentira O herói da mentira, né? O herói da corrupção O herói que corrompe todas as coisas no Brasil Que rouba o povo brasileiro, né? É assim a chamada Mas antes de você assistir esse vídeo Eu peço pra você Se inscreva no canal Deixe seu like mesmo Compartilhe com seus amigos Porque a galera da direita tá quase ficando doido Assistindo meus vídeos E meter a lenha, galera Metendo a lenha, beleza? É isso aí, galera Vamos embora continuar o vídeo E outra coisa Eu vou mostrar pra vocês os vídeos Da confusão entre Anitta e Bolsonaro E quando a Adele diz assim Fora Bolsonaro! Fora, galera! Vamos para o fim, galera! Uma grande terra de ninguém Uma grande bagunça Lá acontece de tudo Ninguém vê nada É uma coisa assim Que precisa de atenção Que precisa E realmente quem se expõe pra falar Acaba morto Acaba com a família torturada Acaba tomando um calabouco aí De algum jeito E assim, se vier me matar Vai ter que aguentar A assombração Depois que eu vou virar Pra essa pessoa Porque eu continuo Achei muito importante É o grande Tesouro do nosso país E as pessoas tratam assim Como um grande nada Muito perigoso E ainda aceitavam Que esse lugar Seja perigoso De uma pessoa ir visitar De você pensar Que você vai pra Amazônia Pra visitar Ver a natureza E ser um dos lugares Mais perigosos De você estar lá Se arriscando Eu tô com vontade Até de morrer Anitta afirma Que Leonardo DiCaprio Sabe mais da importância Da Amazônia Do que Bolsonaro Bolsonaro rebateu As afirmações da cantora Dando uma aula Sobre ações do governo Na Amazônia E jovens nas eleições E ainda criticou A hipocrisia De Leonardo DiCaprio Dizendo Eu sou Imbrochável Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Esse é o maior hit Nesse festival Fora Bolsonaro A indicator E aúlia Do que começou yht sekarang Do que empezar A adrenaline A A A Aії A A woulda 라